E boa noite gente bonita, tudo bem com vocês? Eu vim aqui fazer um adendo rápido Falar sobre o vídeo do Deu Ruim Eu privei ele Porque atualmente O meu canal tá voltando Aos normais E o que tinha acontecido era bem pior O Snoop comentou Que muitos canais estavam Com problema no caso da E3 Estavam perdendo monetização E o meu canal não era esse o problema Mas era um problema bem pior Mas a gente já resolveu o que tinha que resolver Conversou o que tinha que conversar Eu acho que nos próximos dias A modificação vai estar ativando de novo Então vai dar pra continuar fazendo os vídeos aqui Tranquilo, manter esse canal como principal Eu vou remodelar o canal inteiro Apagar alguns vídeos Apagar alguns não Até que bastante vídeos Vou dar uma nova modelada no canal de novo Em relação ao conteúdo, etc Pra deixar legal Meu canal agora no momento Ele voltou pra análise Ele tá em análise de novo Pra ver se tá tudo certo Pra reativar a monetização Então antes Eu vou postar alguma coisa nesse período Quando sair da análise Eu faço um adendozinho Na comunidade Falando Ó, tá tudo certo agora Caso dê algum mundo errado E eu não consigo mais ativar a monetização Eu já não acho muito provável Porque Deu tudo certo até agora Se deu tudo errado Eu vou continuar no canal secundário E o secundário vai se tornar a principal Mas até então Esse daqui vai continuar sendo O canalzinho do sempre Apesar das tretas Passei bastante tempo Com a cabeça a milhão Então já resolvi Consegui resolver Então tá tranquilo Mas o problema foi bem feio O problema foi preocupante Mas resolveu Então é isso aí Muito obrigado Uma boa noite pra vocês E eu vou te ver agora Porque eu tô morrendo de sono Falou E eu vou te ver agora Obrigado.